Música Xalalala 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 Zil Xalalala Pois não, Simbana, mas quero você E esse é o Swing, que encanta o Brasil Banda, da Luilinha, a mais gostosa do Pará Vem dançar! Vem amor, que eu quero te explicar O que aconteceu com o nosso amor Sei que fui eu, que te magoou Quero teu perdão, não me deixe na solidão, não Não posso fazer o que você bem quer Eu sou uma mulher, não sou uma qualquer Não se brinca com o amor Quando o amor é verdadeiro Sai fora daqui, não quero mais te ver Você não soube amar, não sabe o que é viver Sai fora daqui, não quero mais te ver Você não soube amar, não sabe o que é viver Manda, da Luilinha, ao vivo, pra você Vem amor, que eu quero te explicar O que aconteceu com o nosso amor Sei que fui eu, que te magoou Sei que fui eu, que te magoou Eu sou uma mulher, não sou uma mulher Eu sou uma mulher, não sou uma qualquer Não se brinca Não se brinca com o amor Quando o amor é verdadeiro Sai fora daqui, não quero mais te ver Você não soube amar, não sabe o que é viver Sai fora daqui, não quero mais te ver Você não soube amar, não sabe o que é viver Sai fora daqui, não quero mais te ver Você não soube amar, não sabe o que é viver Oh, 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 oh Stand by Stand by E essa é mais uma palavra pra você dançar Vem com a loirinha, galera Assim Se você vier Estaria aqui Se você chamar, pode crer, eu vou Seja onde for Se você vier, estarei aqui Se você chamar, pode crer, eu vou Seja onde for Meu amor, esta saudade Desde que você partiu, não quer deixar meu coração Sou tua flor, tua verdade, tua prisão e liberdade Teu jardim, teu louco amor E toda noite minha cama ainda chamo por teu nome É que a paixão é que mata esse amor que me consome Mas eu não quero outro homem Eu preciso de você Se você vier, estarei aqui Se você chamar, pode crer, eu vou Seja onde for Se você vier, estarei aqui Se você chamar, pode crer, eu vou Seja onde for E toda noite minha cama ainda chamo por teu nome Canta pra mim Se você chamar, pode crer, eu vou Mas eu não quero outro homem Eu preciso dessa galera linda É com vocês Se você vier, estarei aqui Se você chamar, pode crer, eu vou Seja onde for Se você vier, se você vier, se você chamar, pode crer, eu vou Se você vier, se você chamar, pode crer, eu vou Seja onde for Seja onde for De mais E essa é pra chamegar uma banda da loirinha A história é a seguinte galera No Pará As mulheres só chamegam quando chove E como todo dia chove Vem com a loirinha chamegar Eu vim aqui Eu vim aqui Te procurar Eu te encontrei Não vou deixar você fugir de mim Eu tô afim De contigo namorar Só com você quero dançar Vem dançar Vamos! Eu também tô Pensando assim Me apaixonei Com teu jeitinho E teu modo de me olhar Meu olhar é só te desejar Já me fez arrepiar E com você quero dançar Vem dançar Então chega mais Vem coladinha assim Vem dançar comigo Eu tô indo Já que é assim Chega pra cá Me dê a mão Vamos dançar com a loirinha chamegar Suavecer E poeira levantar Mas não parem de dançar Ai! Se me quiser É claro que eu quero Vou te querer Se me agradar Vou te agradar Mas não queira Me enganar O que é, mulher? Te escolhi Pra ser meu par Vem com a loirinha Vem! 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 Vou pegar essa loirinha agora Montar no meu colo E chama ele a muito Nossa! Eu vou gostar Ai! Se me escolheu Se eu passei Se se entregar Já me entreguei Meu amor Eu te darei Acho que vou me amarrar Só com você quero ficar Pra chamegar Pra namorar Pra se amarrar Para se amar Com a loirinha chamegar Nunca pare de dançar 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 Para dançar, pra chamegar, pra namorar, para se amar Com a loirinha chamegar Nunca pare de dançar, vem mexer bem Dá demais esse swing Lourinha Jogos de amor e sedução, você consta o meu coração E essa é pra decolar, banda, paulirinha, ao vivo É simplesmente uma declaração de amor Esta canção que eu passo pra você Em te entender Como se não houvesse o amanhã, talvez E é por isso que eu preciso te falar De uma vez Do meu sentimento com você Desse meu amor, desse querer A vontade louca de te amar Faço qualquer coisa pra te ter Você só precisa me dizer Te juro que eu faço Só tu Jogos de amor e sedução Você consta o meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Jogos de amor e sedução Você consta o meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Que loucura É simplesmente uma declaração de amor Esta canção que eu passo pra você Tente entender Tente entender Segura Como se não houvesse o amanhã, talvez E é por isso que eu preciso te falar De uma vez O meu sentimento com você Esse meu amor, desse querer Da vontade louca de te amar Faço qualquer coisa pra te ver Você só precisa me dizer Te juro que eu faço Te juro que eu faço Amor Vamos cantar Você consta o meu coração Você consta o meu coração Bola de cristal Que energia é essa? Jogos de amor e sedução Você consta o meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Jogos de amor e sedução Você consta o meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Eu vou te amar Glorinha pra você! Segura esse clima aí, galera! Essa é uma viagem E eu quero que todos vocês Embarquem na nave da loirinha Vem! Te amar além do céu azul Voar nas asas da paixão É com você que eu quero estar Meu sonho lindo Forte eu salto pro infinito Trago as estrelas pra te iluminar Forte eu vou até Saturno Trago os anéis pra gente se casar Forte eu salto pro infinito Trago as estrelas pra te iluminar Forte eu vou até Saturno Trago os anéis pra gente se casar Oh vou até o sol pra te trazer calor E te aquecer Em noites frias Meu amor Cruzo mar e tempestades Pra não sentir saudade de você Por ti eu salto pro infinito Trago as estrelas pra te iluminar Por ti eu vou até Saturno Dá luz honesta pra gente se casar Dá-lhe, Jo! E todos a bordo Que a nave da loirinha já vai decolar E vem comigo Vou até o sol pra te trazer o quê? Lindo demais, meu amor Cruzo o mar em tempestades Pra não sentir o quê? Saudade dessa galera linda! Demais! Oh, oh, oh Por ti eu salto pro infinito Trago as estrelas pra te iluminar Por ti eu vou até Saturno Vai cruz anéis pra gente se casar Por ti eu salto pro infinito Trago as estrelas pra te iluminar Por ti eu vou até Saturno Vai cruz anéis pra gente se casar Pra gente se casar Que coisa linda! Que coisa linda! Tchau, 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 tchau Isso é a primeira do bom Amor é fio Esse é o meu coração Se quer saber Pega logo o telefone Vem falar comigo Diz amor Quero ouvir sua voz E essas brigas de ciúme Não faz mais sentido Esse amor tão carente de nós Só quero dizer apenas I love you Devemos voltar de novo Se dar ao prazer E amar pra valer E assim Cê é lá nosso amor Xa lá 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 Liza com beira no dom Amor é fio Estou apaixonado por você Xa lá 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 Liza com beira no dom Amor é fio Esse é o meu coração Se quer saber Vidal e Tom Pra curtir Dançar E se apaixonar Loirinha Ao vivo Agora é pra dançar Vem coladinho Vem assim Pega logo o telefone Vem falar comigo Diz amor Quero ouvir sua voz E essas brigas de ciúme Não faz mais sentido Esse amor tão carente de nós Só quero dizer apenas I love you Devemos voltar de novo Se dar ao prazer E amar pra valer E assim Cê é lá nosso amor Eu quero ouvir vocês Xa lá 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 Estou apaixonado Por todas vocês Xa lá 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 Estou apaixonado Por todas vocês Esse é o meu coração Se quer saber Xa lá 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 Isso é o meu coração Amor é fio Estou apaixonado Por você Xa lá 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 Isso é o meu coração Amor é fio Esse é o meu coração Se quer saber Nasceu o meu coração Se quer saber Falou Essa é o meu coração Se apaixonar Com a banda A loirinha Ao vivo Tudo que você é presente Eu sou Qualquer paixão Nos separa É a loucura Do momento Em nossa cara Eu quero ouvir vocês Fora desse céu Se sento Eu vejo Eu andava Entristecida Tá lindo Agora que eu não tenho medo A solidão vai embora Na janela Na janela em que eu sorria E o que? Fora Você chora Fora desse fingimento Havia Alguma coisa sonhada Eu não troco esse desejo Por nada Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Eu quero ouvir Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava Entristecida Te amava Pra você ouvir Dançar E se apaixonar Agora que eu não tenho medo A solidão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Você chora Fora desse fingimento Havia Alguma coisa sonhada Eu não troco esse desejo Por nada Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando meu sorriso Em sua história Sua história Eu fugi do paraíso Naquela noite pesada Eu andava entristecida Solta a voz Pode Por nada Pode completar seu beijo Despedaçando o que eu morro Despedaçando a memória Despedaçando a memória Procurando meu sorriso Em sua história Sua história Eu fugi do paraíso Mesmo naquela noite pesada Eu andava empristecida, te amava E na guitarra Batista Pra você Se apaixonar Tu és noite, mana, mas quero você Eu vou levar você só pra matar de amor O teu sorriso lindo me enfeitiçou Tua boca vermelha quando me tocou Me deixou excitado louco de paixão Eu já te dei meu corpo e o meu coração Quando tive aquele eu entendi com você Tá demais Eu quero que você me faça feliz na cama Sem mentir pra mim, me diga se me ama Pois eu me prendi todinho em você Tu és noite, mana, mas quero você Eu vou, eu vou, eu vou amar você Eu vou, eu vou, eu vou ficar com você Eu vou, eu vou, eu vou namorar com você Tu és noite, mana, mas quero você Essa é a loidinha do Pará Mexendo com você Tu és noite, mana, mas quero você Eu vou levar você só pra matar de amor O teu sorriso lindo me enfeitiçou Tua boca vermelha quando me tocou Me deixou excitado louco de paixão Eu já te dei meu corpo e o meu coração Quando tive aquele eu entendi com você Eu quero que você me faça feliz na cama Sem mentir pra mim, me diga se me ama Hoje eu me prendi todinho em você Quero ouvir as mulheres cantando Vem Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou namorar com você Tu és noite, mana, mas quero você Eu vou, eu vou, eu vou amar você Eu vou, eu vou, eu vou ficar com você Eu vou, eu vou, vou namorar com você Tu és doide, mana, mas quero você Me faz perder o juízo Me deixa beijar, meu sorriso é paixão É paixão Não me considero um amigo Você sabe que eu não consigo controlar Esse meu coração A minha vontade não passa Eu quero contar pra você Não fique fazendo pirraço e vem me ver Não pense que eu acredito Que você já me esqueceu É bonito que ainda existe entre você e eu Tá na cara que eu sou dependente de você Tá na cara que você não vai me esquecer Tá na cara que a gente não consegue disfarçar Tá na cara o amor Está escrito em seu olhar Tá na cara Tá na cara Tá na cara que você ainda vai voltar Tá na cara que você ainda vai me esquecer Eu quero contar pra você Eu quero contar pra você Não fique fazendo pirraço e vem me ver Não pense que eu acredito Não pense que eu acredito Não pense que eu acredito Que você já me esqueceu Agora só os apaixonados Agora só os apaixonados Eu quero ouvir Tá na cara Tá na cara Tá na cara que você ainda vai voltar Tá na cara que eu sou dependente de você Tá na cara que você não vai me esquecer Tá na cara a gente não consegue disfarçar Tá na cara Tá na cara que você não vai me esquecer Tá na cara que você não vai me esquecer Tá na cara que você não vai me esquecer Tá na cara que você não vai me esquecer Tá na cara que você não vai me esquecer Tá na cara que você não vai me esquecer Tá na cara que você não vai me esquecer Tá na cara que você não vai me esquecer Tá na cara que você não vai me esquecer Vem dançar, essa é pra se guardar as sete chaves Banda da Loirinha, ao vivo Sonha rara, eu vou te lapidar Com a essência do amor Meu rubi, és linda e preciosa Eu a quero só pra mim Sonha rara, eu vou te lapidar Com a essência do amor Meu rubi, és linda e preciosa Eu a quero só pra mim Vem pra mim Que o som da tua voz me faz viver Meu rubi, eu não vou conseguir te esquecer Vem pra mim Que o som da tua voz me faz viver Meu rubi, eu não vou conseguir te esquecer Vem comigo, te preciso Vem comigo, meu grande amor Vem comigo, te preciso Vem comigo, meu grande amor Pode dançar, hein? Que joia rara Eu vou te lapidar Com a essência do amor Meu rubi, meu rubi, você é linda e preciosa Eu a quero só pra mim Vem pra mim Vem pra mim e vocês Só pra tua voz me faz viver Meu rubi, eu não vou fazer Lindo demais Vem comigo, te preciso Vem comigo, meu grande amor Vem comigo, eu te preciso Vem comigo, meu grande amor Lourinha do Pará A nova queridinha do Brasil Valeu! Amor Paixão e carinho Tudo isso só a loirinha dá pra vocês E a decisão é o nome desse sucesso Que vai marcar seu coração Já faz tanto tempo que você foi embora Longe de você eu vivo a sofrer O meu coração dentro do peito chora Tão longe de você é tão longe de você Você é ainda o meu grande amor É minha paixão e razão de viver Mas você se foi e está de mim distante Não sei o que fazer E agora o que é que eu faço com meu coração? Perido e machucado nesta solidão Chora de saudade louco pra te ver Eu já tentei amar outro mas foi bom Você está em mim é mais que paixão Loucura, loucura, frenesi ou obsessão O meu coração 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 Não importa com quem você esteja agora Feche os olhos e lembre do seu grande amor Com a banda da loirinha Tô sentindo tanta falta de você, paixão Tô aqui dentro do meu coração Quero saber como você está Tá tão difícil sem você aqui A noite chega, não dá pra dormir Sem o teu corpo pra me esquentar Fiz essa canção quando você se foi Olhando em nossa cama, pensando em nós dois Nos nossos momentos loucos de amor Eu daria tudo pra você voltar Daria absurdos pra te agradar Pois não há limites quando a gente ama Oh, 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 oh My love, my life Te amo Eu não consigo te esquecer My love, my life, te quero, eu quero tanto ter você My love, my life, te amo, eu não consigo te esquecer My love, my life, te quero, eu quero tanto ter você Pra me beijar, pra me amar, o teu amor pra mim é tudo Estou sentindo tanta falta de você, paixão Tô aqui dentro do meu coração, quero saber como você está Lindo demais Tá tão difícil sem você aqui A noite chega, não dá pra dormir Sem o teu corpo pra me esquentar E os apaixonados comigo? Fiz essa canção quando você se foi Olhando em nossa cama, pensando em nós dois Nos nossos momentos loucos de amor Eu daria tudo pra você montar Faria absurdos pra te agradar Porque não há limites quando a gente ama Vem comigo Oh, 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 oh My love, my life, te amo, canta pra mim Canta pra mim, canta pra mim, canta pra mim My love, my life, te quero, eu quero tanto vocês My love, my life, te amo, my love, my life, te quero, eu quero tanto ter você Pra me beijar, pra me amar O seu amor pra mim é tudo O seu amor pra mim é tudo Banda da loirinha Pra você dançar Fiquei contigo numa noite de amor Tudo foi lindo, sorrindo você me beijou Num paraíso era só eu e você Me deu abrigo, muito amor, muito prazer Tantas palavras lindas de amor Que você me falou Com seu olhar você me encantou Me conquistou Tantas palavras lindas de amor Que você me falou Com seu olhar você me encantou Me conquistou Oh meu amor, aqui estou Com saudades de você Não consigo te esquecer Estou louca pra te ver Estou louca pra te ver Fiquei contigo numa noite de amor Tudo foi lindo, sorrindo você me beijou No paraíso No paraíso era só eu e você Me deu abrigo, muito amor, muito prazer Tantas palavras lindas de você Tantas palavras lindas de amor Que você me falou E agora eu quero ver E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo Oh meu amor Oh meu amor, aqui estou Com saudades de você Não consigo te esquecer Estou louca pra te ver É o swing para em si Show! 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 Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso É sentir essa energia Contagiante de todos vocês Vem dançar com a gente! Amor, eu juro que estou Cada vez mais Loucamente apaixonada Por você Sou capaz de qualquer coisa Pra não te perder Meu amor Eu quero te abraçar Te namorar Quero um beijo quente Envolvente Pra sempre te amar Glorinha! Pra sempre te amar Pra sempre te amar Vem do clima, dá olhinha! Tchau! Já! Eu quero te abraçar Te namora, quero um beijo quente, envolvente pra sempre te amar Pra sempre te amar Xalalala, ei, xalalalala Todo mundo na palma, na mão Xalalala, ei, xalalalala Xalalalala Pra sempre te amar Canta comigo Xalalalala Xalalalala Tá lindo Xalalalala Pra sempre te amar todos vocês Xalalalala, ei, xalalalala Xalalalala, ei, xalalalala 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 Pra sempre te amar E essa é a levada da loirinha Eu vou te dar de mamá, mamá, mamá E essa é a levada da loirinha Ao vivo Eu vou fazer de você O meu bebê O meu bebê Eu vou fazer de você Eu vou fazer de você Iê, 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 o meu bebê Vou te botar no colo Mamá, 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 mamá Eu vou te dar de mamá, mamá Diretamente do Pará Pra fazer de você Eu vou fazer de você O meu bebê Eu vou fazer de você, o meu bebê Vou te botar no colo, te dar meus carinhos Ó meu bebezinho, você vai gostar Eu vou te dar banho, te passar talquinho Te levar pro becinho e você não vai chorar Eu vou te dar de mamar, mamar, mamar Eu vou te dar de mamar, mamar, mamar Ó meu bebê, bebê, bebê Eu vou te dar de mamar, mamar, mamar Segura a banda da lourinha Que eu quero as vozes dessa galera maravilhosa Na gravação do nosso CD, ao vivo! Eu vou te dar de mamar, mamar, mamar Eu vou te dar de mamar, mamar, mamar Ó meu bebê, bebê, bebê Eu vou te dar de mamar, mamar, mamar Eu vou te dar de mamar, mamar, mamar Eu vou te dar de mamar, mamar, mamar Oh meu bebê, 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 eu vou te dar Mamá, mamá, mamá E essa todo mundo conhece e vai cantar comigo De Belém do Pará para todo o Brasil Loirinha ao vivo Vem, vem, vem Quando ela chega balança e estremece o meu coração Teu sorriso lindo e parceiro no meio da multidão Quando ela chega balança e estremece o meu coração Seu sorriso lindo e parceiro no meio da multidão Quero ser seu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com teu corpo bem coladinho, quero dançar com você Quero ser seu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com teu corpo bem coladinho, quero dançar com você Floririnha 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 Quando ela chega balança e estremece o meu coração Quando ela chega balança e estremece o meu coração Seu sorriso lindo e parceiro no meio da multidão Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho, e vocês vão cantar comigo agora Quero ouvir! De novo, mais alto, mais alto, vai! Mais uma vez! Demais, demais, demais! Mexe, Juliana, mexe, Juliana, vai! Final! Oh! Oh! Oh!